Olá, amigos da TV Terceiro Anjo. Estamos aqui mais uma vez com os convidados muito especiais. Hoje estão conosco o Dr. Neil Nedley e a sua esposa Érica. Ele é gastroenterologista, também especialista em saúde mental e medicina do estilo de vida. Autor de vários livros, entre eles, Depression, The Way Out, que já está traduzido em português, com o título Como Sair da Depressão, e também The Lost Art of Thinking, que está em processo de tradução. Érica, ela é fisioterapeuta, ela é autora também do livro Breathing Up Breakfast. Vivem atualmente na Califórnia e o casal tem quatro filhos. Obrigado por vir. Dr. Nedley, o que seria o Instituto Wimmer e quando ele apareceu na sua vida? Eu sou médico, então eu conheço o Wimmer há muito tempo. Como médico, eu sei sobre nutrição, estilo de vida, eu trato os meus pacientes desta forma. Então, eu já havia ensinado princípios de saúde como convidado. E em 2008, eles estavam passando por dificuldades e parecia que eles iriam fechar. Mas havia uma organização que impediu isso. O nome era Amazing Facts. O Doug Batchelor é o diretor. Na verdade, eu recebi uma ligação do Doug Batchelor para ver se eu seria o presidente do Wimmer. Eles tentaram ressuscitar o Wimmer novamente. Foi assim que apareceu na minha vida em 2008. Já tem algum tempo. Certo. E o que é o Instituto Wimmer? O Instituto Wimmer é um Instituto de Educação Superior. Então, temos um instituto, uma faculdade, mas também a sede do famoso programa New Start, que trata muitos pacientes com várias doenças físicas. E agora, o Wimmer também está realizando o programa de recuperação de depressão e ansiedade. Um programa altamente eficaz para depressão e ansiedade. Nossos alunos conseguem obter diplomas e também temos cursos menores de um semestre, quatro meses e meio, para pessoas de outros países virem e aprenderem o que estamos fazendo e receberem algumas aulas da faculdade Wimmer. Assim, aprendem a transmitir isso em sua própria missão, ambiente e país. Muito bem. Então, vocês treinam, vocês preparam as pessoas lá. Quanto tempo leva esse treinamento? Esse treinamento em especial é de quatro meses e meio, um semestre. Eles também podem ficar um semestre a mais se quiserem. Mas o treinamento para a liderança em evangelismo saudável é de um a dois semestres, dependendo de quanto você gostaria de receber. Muito bem. E o que eles precisam fazer para poder conseguir esse treinamento? Eu recomendaria que eles entrassem no nosso site e baixassem nosso aplicativo. No wimar.edu, ou também eles podem se cadastrar através da Maria, nossa secretária, e podem nos ligar. Muito bem. Nós recebemos pessoas com diabetes, doenças do coração, depressão e ansiedade, com vários tipos de problemas físicos. Nós realmente recebemos pessoas doentes. Mas enquanto estão ali, elas ficam conosco de 10 a 19 dias. E através do uso adequado do alimento, os alimentos, na verdade, podem ser remédios. Assim como o uso adequado de outras modalidades, essas pessoas saem bem diferentes do que entraram. É maravilhoso ver a diferença física, mental e espiritual. Então, eles aprendem que eles devem mudar seu estilo de vida. Isso mesmo. Para se manter saudável. Exatamente. Eles têm que passar por mudanças de estilo de vida, mas essas mudanças, na verdade, são mais fáceis do que as pessoas imaginam. Na verdade, não são difíceis. Várias mudanças simples podem fazer diferenças profundas. Ok. Eles precisam sentir isso. Isso é ótimo. Exatamente. Que bom. E você, Erica, como você ajuda lá no Instituto? Quando eu fui ao Instituto pela primeira vez, eu gostei do local. Então, meu desejo era fazer os prédios e os campos bonitos, atualizados e mais confortáveis, como um lar. O apartamento para visitantes e as casas dos funcionários, a escola e a faculdade. Começamos de quarto em quarto, de prédio em prédio, modernizando e os fazendo mais seguros e mais bonitos. Isso é ótimo. Que bom. Vamos falar agora sobre os seus livros, A Arte de Pensar. Por que esse título? Porque pensar tem se tornado uma arte perdida. Nossa habilidade de tomar decisões, principalmente quando é uma decisão difícil, requer que tenhamos capacidade para pensar corretamente, planejar o futuro. e isso não acontece mais com frequência. Na verdade, as pessoas têm pensamentos automáticos. Na realidade, elas não estão analisando seus pensamentos e apresentam coisas que os levam a auto-sabotagem emocional e comportamental. Então, a inteligência também está caindo no mundo. Até a inteligência emocional. Então, este livro foi principalmente escrito para nos ajudar a melhorar nossa inteligência emocional, mas também nos ajuda a potencializar o nosso cérebro. Isso é ótimo. Você falou bastante nas suas palestras sobre o lobo frontal. Nos diga, resumidamente, qual a verdadeira importância do lobo frontal e como podemos cuidar dele. Bom, nosso lobo frontal tem mais a ver com o nosso sucesso futuro e a felicidade do que qualquer outra parte do cérebro. Também é ali que a espiritualidade, a moralidade e a vontade ficam. Então, nosso poder de vontade está no lobo frontal. Ele também pode ajudar a nos motivar para alcançar nossos objetivos, nos ajuda a planejar para o futuro e nos ajuda a ser analíticos em relação ao que é certo e o que não é tão certo. Na verdade, foi projetado para ser o centro de controle do cérebro inteiro. Qualquer coisa que seja um centro de controle, você tem que ter certeza de que está funcionando bem, porque o corpo todo pode ser negativamente afetado se o centro de controle não estiver funcionando muito bem. E no sentido espiritual, o que você pode dizer a respeito do lobo frontal? Na realidade, é no lobo frontal que fica a capacidade de adorar. Nosso lobo frontal é bem maior do que o de outras criaturas e é por isso que não vemos cachorros e gatos indo a cultos de adoração, mas você vê seres humanos indo a esses cultos. Um bom culto de adoração que realmente honre um Deus que está interessado em nós e que é um ser superior e ainda assim nos ama, na verdade, pode reforçar o lobo frontal do nosso cérebro. Outro jeito de reforçar o lobo frontal é realmente estudar materiais espirituais. Um dos livros que demonstramos que nos ajuda grandemente é o livro de Daniel. Existem chaves espirituais que traduzem o capítulo do engano e essas chaves espirituais dependem uma da outra. E são coisas que podemos adotar e podemos ter a mesma vantagem que Daniel e seus três amigos tiveram em seu cérebro ao adotar seus princípios espirituais. Você escreveu um livro sobre depressão e atualmente nós sabemos que a depressão é uma das doenças, é a nona doença que mais mata no mundo e é a primeira em deixar as pessoas deficientes. Por quê? Bom, a depressão virou uma epidemia mundialmente. Está aumentando drasticamente na nossa sociedade porque as razões da depressão estão se tornando mais predominantes. E uma das razões da depressão é quando o lobo frontal fica suprimido. Então, podemos adquirir depressão, ansiedade ou desordem bipolar ou até toque. Essas coisas estão ficando mais comuns porque as pessoas inconscientemente estão participando em atividades que suprimem o lobo frontal do cérebro. Assistir à televisão como entretenimento, filmes, o tipo de música que tem muito ritmo sincopado, muitas músicas populares atuais levam à supressão do lobo frontal. Estamos vivendo em uma sociedade em que existem mais depressão do que já existiram na história humana. No entanto, temos mais depressão agora do que antes. Isso nos diz que muitas dessas diversões, na realidade, prejudicam a habilidade do cérebro. Outra coisa que suprime o lobo frontal é se você ficar jogando videogames muito rápidos. O álcool está sendo mais usado hoje e o álcool suprime o lobo frontal. Várias dessas drogas que essas pessoas estão tomando, desde clonazepam a narcóticos, a drogas ilícitas, maconha, tudo isso suprime o lobo frontal. Elas estão ficando mais comuns e, por isso, o abuso doméstico aumenta. O abuso sexual aumenta drasticamente ao redor do mundo em relação às crianças que estão sendo abusadas. E isso paga um preço também em relação ao cérebro. Muito bem. A depressão tem cura? Felizmente, existe uma cura. Existe uma saída para a depressão. Por isso que intitulamos o livro assim. Sim, depressão, a saída. Nossos dados mostram que essa doença pode ser tratada muito melhor do que se tem pensado. A revista Nature diz que tratamentos tradicionais como medicamentos, as chances de uma pessoa ser curada da depressão com aqueles medicamentos, são menores do que as chances de ser curada do câncer se ela tem câncer. Então, os medicamentos nem sempre funcionam muito bem na maioria das pessoas. Mas existe um programa abrangente que criamos que funciona muito bem, bem melhor do que qualquer medicamento ou combinações de medicamentos no planeta. e pode produzir uma cura na qual o indivíduo não precisa de medicamento. Ele passa a viver sem depressão e sem ansiedade e o cérebro funciona muito bem. Mas é um processo para chegar aí. E existem algumas mudanças de estilo de vida que precisam acontecer. Quanto tempo leva para que a pessoa possa conseguir essa cura verdadeira? Na verdade, metade de todas as pessoas que vão ao nosso programa serão curadas em apenas 10 dias. Verdade? No entanto, algumas podem levar até 20 semanas para ficar curadas. Nosso índice de sucesso é extremamente alto. Se a pessoa fica no programa, ela vai ser curada. Simples assim. Esses princípios funcionam em todo o cérebro porque nosso cérebro tem mais semelhanças do que diferenças. E quando colocamos esses princípios em prática, eles irão funcionar em todo o cérebro. Mas alguns cérebros estão tão marcados que acabam levando mais tempo. Na verdade, falamos de cura em até 20 semanas. E mesmo as pessoas que ficam melhores em 10 dias, nós falamos que elas precisam ficar no programa por 20 semanas para consolidar a cura. Para formar os hábitos. Muito bem. E o que vocês mudam? Esse novo estilo, o que seria isso? O que eles aprendem? Bem, as pessoas aprendem a comer de modo diferente porque o que elas consomem se transforma em neurotransmissores. Então, nós passamos a alimentá-las com comidas que irão ajudar o nível de triptófano, serotonina, norepinefrina e dopamina. É uma dieta baseada em plantas e com ômega 3 mais elevado. Alimentos como chia, espinafre. E nós colocamos essas pessoas nos exercícios certos, chamados treinamento intermitente. Esses exercícios são eficazes e ajudam maravilhosamente o cérebro. Os pacientes recebem terapia de luz, que ajuda no nível de serotonina. Nós o colocamos em hidroterapia. Eles recebem melatonina à noite, ao dormirem, da forma correta. O que chamam de hidroterapia de contraste, chamamos de tratamento de ondas de choque natural. Os pacientes recebem isso duas vezes por dia, quase todos os dias. Isso ajuda o cérebro a funcionar bem novamente. Eles também recebem massagem e muita terapia. O tipo de terapia que utilizamos é muito importante. Se chama terapia de comportamento cognitivo. Isso os ajuda a reconhecer as distorções nos pensamentos e a corrigir essas distorções. Porque as pesquisas documentam que, virtualmente, todo mundo com emoções negativas tem distorções em seus pensamentos. Então, se podemos ajudá-los a analisar seus pensamentos, corrigir as distorções, suas emoções irão melhorar e também estarão mais propensos a ficar no programa. Então, o aspecto da terapia também é importante. Érica, a respeito do psicólogo, é realmente necessário nesse tratamento? Porque muitas pessoas falam que quando está em depressão, basta ir até Jesus, estudar a Bíblia, ficar em devoção com Ele, que fica bem. Qual o papel verdadeiro do psicólogo nesse tratamento? Muito obrigado. Então, eles precisam dessa direção para nos ajudar a ver como eles podem começar o processo de cura, perdão, lidar com a raiva. E toda a ansiedade que eles carregam precisa ser ajudada para ver como precisam mudar. Nós também temos terapia espiritual. Isso tem mais a ver em como você lida com o ódio para com Deus. Eles sentem como que se Deus não os amasse mais, ou como que isso pode acontecer com eles. Se existe um Deus de amor, como que Ele permite essas coisas? Existe muito mal entendido em relação a Deus. Então, queremos ajudá-los a perceber o amor de Deus, quão especial eles são e como eles podem restaurar o relacionamento com o Criador. Isso é verdade. A ideia da terapia é ajudar os pacientes a se tornarem seus próprios psicólogos e não precisar mais de psicólogos. Na verdade, nós os educamos em como eles podem corrigir seus próprios pensamentos para serem seus próprios psicólogos. Mas, normalmente, isso leva em torno de 8 a 12 sessões antes que a pessoa realmente entenda o suficiente para poder ser seu próprio psicólogo. Sabemos que a terapia é muito boa quando não mais precisam de um psicólogo. A Erika, você também é autora de um livro que tem o título de Breathing Up Breakfast. Ainda não está traduzido em português, mas o que tem exatamente neste livro? A minha paixão na cozinha tem sido preparar pratos saudáveis e integrais para o desejum. O conceito era criar um livro que tivesse muitas ideias de o que preparar para o desejum. Não precisa ser apenas para desejum. Tem pratos que você pode servir para o almoço e para o jantar. Mas, o conceito era juntar alimentos que ajudaria o lobo frontal. Como sabemos, estamos lidando com o aprimoramento do pensamento e sabemos da importância do desejum para ter uma mente melhor durante o dia. Juntamos os alimentos e explicamos por que escolhemos certos alimentos e grãos. Esse foi o propósito ao criarmos o livro. Isso é ótimo. Você tem ensinado as pessoas a cozinhar essas receitas do livro? Pouco depois de nos casar, pediram para que ele apresentasse temas saudáveis. Ele faria palestra de uma hora e eu seguia com uma aplicação prática ao demonstrar alimentos. Quando ele falava sobre o câncer, quais alimentos que previnem o câncer? Quando falávamos de diabetes, quais alimentos ajudariam contra aquele tipo de doença? Eu sempre gostei de fazer demonstrações de culinária. Já faço há alguns anos. Ela faz a maioria das demonstrações de culinária em nosso programa de recuperação da depressão. Ela também faz demonstrações de culinária para a classe de estrangeiros e também para a classe de evangelismo saudável. Isso é ótimo. Muito bem. Vocês têm plano de escrever outros livros para o próximo ano, quem sabe? Ah, sim. Estamos atualizando o nosso livro Proof Positive. Terminamos um terço dele. É um projeto. Mas também estamos planejando montar um livro sobre histórias de vida das pessoas antes de virem ao nosso programa e o que aconteceu depois do programa e também o que aconteceu durante o programa. E depois iremos ilustrar com o que foi fundamental para essas pessoas se recuperarem em cada um dos diferentes aspectos do programa. Isso será maravilhoso. E quanto a você? Eu gostaria de criar outro livro, um livro de culinária que lida com o lobo frontal e a saúde mental, mas que inclua sobremesas saudáveis. Tem sido descoberta tantas coisas com ômega 3 e eu gostaria de incorporar isso nos pratos principais, saladas e sopas. Isso é ótimo também. Ok. Muito obrigada por terem estado conosco. Podemos ver que Deus tem abençoado vocês como família e como casal. E desejamos que Ele continue abençoando vocês dois nesse ministério. Muito obrigada. Obrigada. Foi bom estar aqui. Obrigada. E para você, amigo da TV Terceiro Anjo, espero que essa palestra possa ter te ajudado. E para mais informações sobre esse assunto, acesse o nosso site, onde encontrará lá mais palestras do Dr. Neil Nedley. Que Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada.